A noite cai, o frio desce Mas aqui dentro predomina esse amor que me aquece Protegida a solidão A noite cai, a chuva traz O medo e a aflição Mas é o amor que está aqui dentro Que acalma meu coração Passa o inverno, chega o verão O calor aquece minha emoção Não pelo clima da estação Mas pelo fogo dessa paixão Contrindo a ver a calmaria Tranquilidade uma quimera Cria sempre essa alegria Viver sonhando quem me dera No trono é sempre igual As folhas caem do quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito não É imortal No trono é sempre igual As folhas caem do quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito não É imortal É imortal É imortal É imortal Obrigado.